Vamos ver esse negócio da Catarina Paulino. Ela fez, acho que com OnlyFans, os fake, né? Um negócio assim, que ela ficou, tipo, em top 1 no bagulho. São os bagulhos assim que eu tô ligado. Vamos ver. O vídeo não é longo, né? 11 minutos, então tá tranquilo. OnlyFans! Esse é o coquetel. A Catarina Paulina é uma espécie rara. OnlyFans! Sempre priorizando a única palavra no seu vocabulário. OnlyFans! Com certeza, encontrar uma dessas na rua é, com certeza, motivo pra se preocupar. Principalmente pela sua ganância com o dinheiro. OnlyFans! Assina o meu OnlyFans! Se tem uma mulher que mexeu com os meus sentimentos nesse ano, essa fêmea se chama Catarina Paulino. Eu sei. Coquetel, você é o último cara que devia falar algo da Catarina Paulina. O seu negócio é só xingar ela. Amigos, eu não era esse hater que quer que a Catarina vai tomar no c*** dela. Eu não era esse hater que deseja que a Catarina Paulino sofra de p*** na consciência o resto da vida dela. Eu não era esse hater que percebe só pela cara da Catarina Paulino nos últimos vídeos. Tá torcendo que ela esteja se sentindo tri*** e que qualquer quantia em dinheiro que o OnlyFans gerou não faça diferença na vida dela. Eu já fui um fã da Catarina Paulino. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, eu sei. Eu não tô entendendo nada disso aqui. Eu sei que eu já vi um vídeo dele, acho que no TikTok, não, no Instagram. Eu odiava a mina, tá ligado? Mas foi muito tempo isso aí, mano. Sei lá. Coquetel, que fiz mais de sei lá quantos vídeos falando da Catarina Paulino. Meu primeiro vídeo da série Zoando Famosos na História foi falando da Catarina Paulino. A verdade é que a Catarina, ela era pura. O que depois virou p*** cachorro vagab... Tá meio estranho isso aí, né? Esse vídeo aí tá meio... Morte às Mulheres, né? Tá bom, tá bom. Vamos com calma. Foi pura, sabe? Ela podia até não ter dinheiro, mas ela tinha o público. Público esse que podia ter apoiado na primeira publicidade ou até a p*** de uma vaquinha, Catarina. Mas você optou pelo dinheiro fácil, né? E a pergunta que eu faço na minha cabeça... Alguém te influenciou ou você se comprometeu pra fazer essa atrocidade sozinha? Catarina, quando eu falo pra você que você era a menina na internet que mais tinha chance de não ser igual às outras, eu falo sério. Na época que você morava em cima da escola de circo, você era pobre, tinha insona e não podia ter uma r*** no seu apartamento. Mas você estourou do mesmo jeito. Você ficou famosa com essa rotina de depressão pura, vida cinza. Mas você podia ter continuado pura e... Depressão pura? Gente, assim... Coquetel, por que você não tá fazendo um vídeo, então, sobre alguma outra garota que tá fazendo vídeo normal? Tipo... Eu acho que, com certeza, tem alguma garota aí que tá fazendo um conteúdo sem nenhum tipo de comprometimento com essas coisas de filha da p*** aí que você tá falando. Por que você não faz vídeo delas? Tem que falar da Catarina. Que ela tá fazendo o que você não gosta. E pedido ajuda financeira que você realizaria a sua vontade de ter um trailer e viajar... Deixa a mina, ninguém liga. O Coquetel liga, hein? O Cazaque estão inteiros. Mas você se entregou, fez a b*** do ônibus. E a custo de quê? Sua reputação tá no buraco e agora você tem que abaixar a cabeça quando alguém te chama de vendida, hipócrita, vagabalha, cachorro... Mas olha, eu falando não vai mudar p*** nenhuma. Por isso que eu apresento pra vocês o Professor Coquimel. Olá, eu sou o Professor Coquimel. Formado na USP, influencer e especializado em sexualização na internet. Quando eu não tô aproveitando os inter... O cara é especialista ali, você tá falando da minha inocência? Não acredito. ...pervalos da aula pra cheirar a parte de baixo da cadeira das m**** da minha sala, eu tô aqui, estudando sobre a sexualização da mulher nas redes sociais. Ai, ai, mas quem diria, né? A Catarina Paulino. A gente sabe que a Catarina Paulina é boa quando o assunto é fazer sacanagem usando o próprio corpo. E a gente sabe que a... Oxe, mas quem que... O que eu quis dizer? A Catarina Paulino, ela é boa com isso. Porque ela tem um corpo que chama a atenção dos trouxas. Reparem que a Catarina Paulino não tem c***. Ela não vai usar isso aqui pra ganhar dinheiro. Ela vai usar isso aqui, ó. Isso aqui. A primeira teoria que eu tenho é que ela já tem... Mas, gente, qual que é o problema? Ah, não me faria bem e eu não mexeria com isso. Tudo bem, mas qual que é o problema de alguém fazer isso? Tipo, é ruim o mercado e tal. Tá bom, mas as pessoas que mais lucram cruis que lucram com essa porra é homem. Dona do Power Hub, dono do OnlyFans e tal, é tudo homem, tá ligado? Se ela tomar essa decisão aí, ela vai se expor, mas tá bom, sabe? Tipo, teve c*** e ela se entregou pro prece mundo dos vídeos curtos, o mundo da dopamina. Por isso que ela começou a perceber que esse mundo da dopamina e dos vídeos curtos gostam de uma coisa. Bundas. E ela tem bunda. E ela só conecta os pontos. A internet gosta de bunda. Eu tenho bunda. Mas é aí que tá, é aí que tá a sacanagem. Ela fez isso aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó. O OnlyFans. Ela fez o OnlyFans porque ela sabe que ela tem peito. Ela tem peito com o OnlyFans. Tem peito e bunda. É só isso. Contém o defeito disso. Peito e bunda. E a Catarina Paulino tem isso. E ela usou o canal do YouTube dela pra fazer isso. Pra pegar os fãs dela que gostam, gostavam dela. E não só assistiam por causa do peito e bunda dela. E se a menina que não mostrava o peito e a bunda for pro OnlyFans, eles vão ver o que eles gostam que é peito e bunda. Ela pegou a atenção lá do YouTube. Falou. Amigos, vamos pro meu maior plataforma do OnlyFans. Eu vou fazer vídeo de viagem. Eu não vou ter sexualização. Ela levou todo mundo pro OnlyFans. E adivinha? Top 1 do OnlyFans. Foi a custo de quê? Você se vendeu e agora você é uma piada. E aí, o meu nome é o professor Coquimel. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra. Sinceramente, o OnlyFans é a prova que você, Catarina, tá no mesmo nível de todas essas catraxas de metrô. Buracos que são tampados por artistas famosos. Você tá no mesmo nível dessa gente desesperada. Que não pensou em um jeito mais genial de ganhar dinheiro do que se vendendo. E não me vem com essa merda de papinho de eu não mostro corpo pela a**. Porque você sabe que isso é uma sacanagem do cara. A diferença é que você tá enrolando porque você sabe que agora o seu lema não é a menina que morava em cima da própria escola e hoje viaja o mundo. E sim a p*** que criou o OnlyFans e usa o corpo de forma indireta pra ganhar inscrições do OnlyFans. E atenção na mídia! Era uma vez os três porquinhos, o Bob Valdesney e o Pedinho. É sério, Catarina. Um unboxing de top. E vale ressaltar, escrito com a merda do nome da empresa OnlyFans bem na parte do peito. Isso te faz mais p*** porque você não simplesmente se entregou. Você brinca, você abusa e isso te faz mais vagab*** do que você já deveria ser considerada. Sem contar das diversas fotos que... Ainda mais vindo de uma plataforma como a p*** do OnlyFans. Eu achava que iria priorizar no seu OnlyFans as viagens e não fotos sua no espelho de biquíni ou a bosta de unboxing de top. Eu não tenho problema nenhum em postar foto de sutiã. Mas por que que você só mostra a maior quantidade de OnlyFans? Fala pra mim, que foto é essa? Gente, por que que a Catarina Paulina é tipo a Jesus Christa dos, tá ligado, do mercado sexual, gente? Tá com alergia no peito? Cadê a m*** da torre de pizza? Cadê a desgraçada de uma estrada na Hungria, p***? Olha essa m*** de farol acesa. Eu tive que censurar, Catarina. E o seu OnlyFans não ia ter p***. Cadê, p***? Eu sou mentirosa do caralho. Eu quero ver um sem mãe falar pra mim que ela tá postando viagem. Você tá p*** nessa foto, Catarina. Você tá p***! Você é uma mentirosa, Catarina. Eu te odeio, Catarina. Eu te odeio. Cadê a viagem, caralho? Isso é viagem, p***. A verdade é que você é uma mentirosa hipócrita. Que, peraí, peraí. Eu tô te chamando de hipócrita, né? Não tem provas que comprovem a sua hipocrisia, né? Como eu lido com as montagens fakes que fazem sobre mim? Na maior parte do tempo, eu confesso que eu tento ignorar. Mas às vezes é meio difícil. A questão é que eu não vim pra internet pra alimentar o meu ego. Ou pra ficar só mostrando o meu corpo. Só que às vezes é meio complicado. Quando tudo que você faz é visto com duplo sentido. Eu não gosto de nua, já vivi um celibato. Não gosto muito da plataforma. Mas respeito. E eu não mencionei. Mas você acha que quem usa o OnlyFans é menino jovem, explorador, que respeita as mulheres? Não, caralho. São gordos, velhos, psicop***s, taralho. Que vão fazer de tudo pra conseguir uma foto do seu peito. E quando você, Catarina, usa essas fotos pra dar brecha, saiba que tem gente gostando na tela do celular e você tá nela. Se orgulhe disso. Ah, Catarina, Catarina. Gente, eu acho, eu acho que mesmo para princípios de entretenimento, esta resposta é um pouquinho desproporcional. Coquetel, é um personagem. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. É um personagem. Tá bom. Tá muito estranho. Tá ligado? Tá muito estranho. Tem um vídeo do traje cômico sobre a mais respeitosa, mais seca, a galera não gosta dele. Ai, cara. A forma de homem se vender na internet é tão mais, na visão pública, respeitosa. Se existisse o mesmo tipo de mercado, com o mesmo nível de relevância pra homem, tinha um monte de homem tirando foto. Tá ligado? Tinha um monte. Quando você entra num serviço ou num mercado que não necessariamente bate direto com toda a sua dignidade, com toda a sua moral, a sua ética, a sua filosofia de vida. Mas você faz isso porque isso dá dinheiro. É trabalho. E isso que essas meninas estão fazendo é trabalho. Ah, e é o melhor a se fazer. Seria muito mais legal elas ter um emprego digno de outras formas aí. Sim. Mas, tanto dinheiro nessa porra rola que eu não culpo elas, entendeu, diretamente. A Catarina não tem um pingo de culpa do Olifanz existir. Gente, você quer mesmo acabar com a exploração do iFood chutando o entregador? Acho que é um paralelo que dá pra fazer. Imagina. Faz sentido você pedir um iFood e o entregador chega e você começa a chutar o cara porque ele usou iFood? Você vai resolver o problema do iFood? Da precarização do trabalho e um monte de coisa que realmente acontece e realmente afeta o mercado de trabalho? Não, essas porra aqui. A Catarina é uma das clientes desse aplicativo. Ela não tem nada a ver. Ai, mas ela se vendeu. É claro. Ela é pobre. Que nem nós. Mas ela viaja pra isso e aquilo. Meu filho, você não sabe o que é ser rico. Você tá achando que ganhar 100 pau por mês é ser rico? Não é. Ser rica é ganhar 300, 1 milhão por mês fazendo nada. Nada. E tem gente que ganha quantias inimagináveis acima disso. Fazendo nada. Isso é ser rico. Ela tá atacando a imagem pessoal dela e uma porrada de coisa. Como ele falou mesmo, tá se expondo pra esses bando de louco, psicopata, assassino e os caralho, pra ganhar um mínimo do que os caras que ganham de verdade que isso aqui ganham. Ah, e ela se vendeu, meu irmão. Tem gente que se vende por muito menos. E a maioria das pessoas que se vende, quiçá todas, não é porque elas querem, véi. Nossa, o que você... Mano, vai no centro e sai perguntando assim. Faz uma entrevistinha, sabe? Todo mundo que você vê no centro, você vai perguntando. Cara, você gosta do que você trabalha? A maioria vai falar que não, ou que quer uma coisa nova, que é uma coisa diferente. Aquilo ali é um dos trabalhos. Véi, tipo, muita gente já se vende. A questão é que é trabalho. Só que daí quando é um trabalho que paga bem, a galera fala que, tipo, a pessoa se vendeu por nada. Mas aí é como se o entregador estivesse vendendo droga, até porque pornografia é meio que isso. É, de novo, é a estrutura do mercado, mano. Ela produz porque existe ali uma plataforma e essa plataforma é incentivada por outras pessoas. É outra coisa, é um sistema, entendeu? De novo, ela só é que nem... Quer ver o mesmo esquema? Ah, mas e os molequinhos de favela que viram aviãozinho de traficante? Você vai chutar e matar esse moleque? Pra quê? O tráfico continua. São outros problemas estruturais. São outras questões que geram esse problema. Mas assim, vocês estão vendo isso tudo que eu tô falando aqui, né? Puta, que papo legal, né? Porra, que da hora. Muito legal. Tô rindo pra caralho, percima, mita pra porra. Não. É um papo chato. Tipo... É muito chato. E esses são um dos principais problemas que você entra como um opinador na internet. Tem alguns assuntos em que a realidade é muito chata. E aí, não vale a pena explicar. E se você tenta explicar, a galera sai do vídeo, porque é sem graça. É muito mais legal ver o cara xingando a ela e foda-se. Na verdade, eu acho que o principal problema... Assim, isso aí já é outro assunto. Mas assim, o principal problema que a gente vive hoje em dia é que nem tudo dá pra ser entretenimento. Mas a gente só presta atenção no entretenimento. Você entendeu? E isso chega ao ponto tão extremo de que essa treta do Haluka, por exemplo, aconteceu por tanto tempo que ela já nem fazia mais sentido, mas as pessoas continuavam assistindo. Ela não tinha necessidade de se vender. Será que não? Não, mas se ele queria entregar esse ponto de que, ó... Acho que o ponto do vídeo é que o cara disse que ela não tinha necessidade de se vender porque ela conseguiu um público fiel que real gostava dela sem apelar. Tudo bem, mas ele fez isso da forma certa? Esse vídeo não tá muito legal não, né? Respeitoso, assim, né? Tipo, pô, você faltou de respeito com seus expúblicos, né? Ele não tá faltando um pouquinho de respeito com ela, não? E assim, se isso aconteceu com o público dela, tal, 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 parem de assistir ela. Ah, mas ela continua aí lucrando com isso. Fazer o quê? Tá ligado? É que assim, gente, eu acho que esse vídeo é desnecessário. Eu entendo a preocupação dele. Preocupação. Tudo bem. Tá, é um ponto válido. Tá tudo bem. Mas assim, a forma de que ele apresentou foi muito desrespeitosa. Ah, é o mínimo do mínimo, né? Não vou falar de senso comum aqui. Mas assim, meio sem noção. Mas tudo bem, a opinião do cara, ele apresenta do jeito que ele quiser. Vai ter gente pra aplaudir isso, não tem problema. Só que, véi, a Catarina não tem nada a ver com isso aqui, mano. Aí ela se vendeu e ela não precisava. Tá, mano, mas aí foi a escolha dela. Não gostei dessa escolha dela. Tá bom, para de seguir. Fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Eu entrei na Twitch há um tempo atrás e eu vi que tava um caos. Ah, mano, esse negócio aí é a nova regra da Twitch, tá uma bosta. As plataformas tão se entregando. É porque a Twitch não tá sabendo mais ser competitiva, tá ligado? Então eles tão se entregando isso aí pra aumentar um pouco as ações, tá ligado? Mas eu acho que a Twitch vai acabar logo logo. Não acabar, mas acho que alguma outra empresa vai entrar aí no meio pra querer tomar espaço. Porque eles tão se fodendo muito. Eles tão fazendo muita bosta. Moral da história, paia. Filho, a moral dessa história é tão longa que é muito chata. Mas não é legal de se discutir, sabe? É muito, é. Eu vou falar aqui sobre o machismo estrutural, sobre o patriarcado, sobre a história, sobre o mercado de trabalho, sobre o salário do homem e da mulher, sobre essas diferenças. Não. Se eu abrir um livrozinho, um versículo da apostila aqui, todo mundo sai. Esse chat aqui sai de 40 espectadores pra zero. Ninguém tem interesse nisso, mano. E não é porque o assunto não é importante, é porque é chato. E é por isso que o que eu como influenciador tento fazer é mediar esses assuntos, tá ligado? Então é isso. Não vou falar mais disso aí, não. Acho que já tá bom. Acho que eu consegui entregar algum ponto aqui que dá pra refletir alguma coisa ou outra, mas vai ficar nisso. Eu não vou ver o resto desse vídeo, porque eu já entendi que ele não gosta dela, né? Eu acho que é isso que ele queria mostrar. Eu acho que ele não gosta dela, né?